Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas sobre a dengue, mudando um pouquinho o foco aí da Covid-19 e nunca deixando de esquecer que a gente tem outras doenças aí no nosso meio também que requerem um pouco de atenção, né? Como a dengue, que no nosso município ela está bastante alarmada, né? No último boletim que saiu em abril, o nosso município tinha já 67 casos de dengue, né? Então, quero dizer para vocês que a dengue, ela é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Quero colocar para vocês alguns sintomas, né, principais da dengue, que é a febre alta, né? É uma febre que varia aí de 38,5 até 40 graus de febre, né? Então, é uma febre alta. A dengue também, ela causa uma dor ao redor dos olhos, uma dor forte ao redor dos olhos. A dengue, ela tem, a pessoa contaminada tem perda do apetite, né? Tem perda do apetite, é um mal-estar muito grande, uma dor de cabeça muito forte, e um dos principais sintomas aí, ele é bem marcante para a pessoa já estar identificando, né? Se ela está contaminada e está procurando assistência médica, é que começa a sair pelo corpo algumas manchinhas vermelhas, né? Como nos tratar? Se eu sei que eu estou contaminada, se eu procurei uma opinião médica, uma ajuda médica, eu estou contaminada? Como nos tratar, né? O tratamento da dengue, ele é simples, é repouso total, né? Ingerir bastante líquido, quando eu falo líquido, principalmente a água, ingerir bastante água, né? Para a pessoa poder ficar hidratada durante esse processo. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é não se automedicar, né? Sempre procurar a ajuda do médico, né? A opinião médica para você tratar os sintomas da dengue, porque a dengue, ela é uma doença sintomática, onde são tratados sintomas, né? Então, o médico vai medicar você a partir dos sintomas que você vai relatar para ele, né? Vamos passar para a prevenção. Como nos prevenir da dengue, né? A principal indicação é a pessoa eliminar de casa toda a água parada, todo lugar onde tenha água parada. Caixa d'água. Você tem que verificar se a sua caixa d'água está limpa, higienizada, se o fechamento dela está adequado, porque às vezes a caixa d'água fica com uma abertura lá, onde o mosquito pode estar adentrando, né? E fazendo os seus criadores, né? Em casa, os seus cuidadores, a mãe, o pai ou a pessoa que cuida de você, sempre tem aquele vasinho de flor bonitinho. Então, observar ali na tampa, no fundo do vasinho de flor, se não está ficando água parada. Quem tem animal de estimação em casa, que tem lá a vasilha de água do cachorro, está todo dia higienizando, trocando, se possível, umas duas vezes por dia a água para não ter aí um criadouro da dengue. E está observando qualquer possível objeto que tenha jogado aí no quintal de casa, uma tampinha, às vezes, de garrafa, uma latinha, às vezes, e vai ficar aquela água parada ali, aonde vai existir o criador, né? Onde vai existir o criador ali da dengue. Então, está sempre atento a isso. Essa é a nossa prevenção, né? E, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Estou morrendo de saudade. Espero que eu tenha ajudado muito com esse vídeo. Um beijão no coração de cada um.